Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, a professora vai fazer a leitura e a explicação para vocês agora da nossa atividade mensal, né, que é aquela ficha de descrição do artista e da obra. Então, a professora, nós vamos trabalhar essa escultura aqui, né, que se chama O Filho Pródigo, e daí, então, a professora vai colocar lá na nossa atividade agora e eu vou ler e vou explicar para vocês como que vai ser a nossa atividade, tá bom? Então, vamos lá. Olá, ficha técnica do artista e obra. Estamos estudando os movimentos do artista urbano com a performance de estátua viva, que é a imitação de esculturas. gestos do cotidiano e esculturas com o artista francês Auguste Rodin. Vamos nos aprofundar melhor na arte da escultura e também na vida e obra do artista privilegiado Auguste Rodin. Para isso, pesquise nos textos complementares e complete as fichas abaixo. Bom trabalho. Então, nós temos aqui, essa é a questão número 1, né, e essa é a primeira fichinha que vocês vão completar. Aqui você vai colocar, essa ficha, ela está relacionada a este artista aqui, que é o artista que nós estamos estudando, que a professora acabou de ler o nome dele ali em cima. Então, aqui você vai colocar o nome desse artista, data de nascimento, data de falecimento, nacionalidade. O que significa nacionalidade? O país onde ele nasceu, né, de que nação ele é. E o movimento artístico, né, que é o estilo que ele gosta de realizar. A segunda ficha é sobre esta obra de arte aqui. Ela está na apostila de vocês na página 4. Então, diz assim, complete a ficha da obra abaixo. Ela se encontra em sua apostila. Ficha técnica sobre a obra. Se você observar, essa legenda que tem aqui embaixo da obra, ela traz todas essas informações que estão aqui. E na ordem, está tudo na sequência. Então, se você observar, você vai ver aqui, ó, nome do artista. Ele inicia colocando ali, ó, nome do artista. Nome da obra. Terminou o nome do artista, já vem o nome da obra. Data de criação. O ano que essa obra foi feita. Tem ali, ó, o ano. Descrição. O que é essa descrição? O que a obra é? Então, ela tem ali. Ela é uma pintura, ela é um desenho, é um grafite, é uma escultura. O que que ela é? Aí você vai colocar o que está escrito ali, aqui na descrição. Aí depois, você pode ver que na sequência vem medidas. Medidas. Então, vocês vão colocar as medidas dessa obra aqui. Depois das medidas, o local onde ela se encontra. Se ela está num museu, que cidade, que país. Então, você vai completar essa ficha aqui, observando essa legenda que está aqui embaixo da obra de arte. Ok? Depois que você completou essas duas fichas, daí então você vai responder essas duas questões aqui. A primeira, o que é uma escultura? E depois, cite dois exemplos de materiais e técnicas utilizados para fazer uma escultura. Então, daqui a pouco, nós vamos ler lá no texto complementar. Quatro. Rodin criou muitas esculturas ao longo de sua carreira. Observe a obra abaixo e faça a seguinte análise. Então, diz assim. Qual personagem foi representado na imagem? Então, como a obra se chama O Filho Pródigo, logo nós compreendemos quem é o personagem. Para quem quiser saber mais, O Filho Pródigo é uma parábola bíblica. É a história de um jovem. É uma história muito bonita. Então, façam a pesquisa aí sobre o Filho Pródigo, tá bom? Então, qual personagem foi representado na imagem? O Filho Pródigo, o rapaz daquela história da Bíblia. Qual a posição do seu corpo? Olha o posicionamento dele. Essas questões aqui, com esses quadradinhos, você não precisa responder, tá? Não responde nada. Elas só servem para a gente fazer uma análise, né? Olha ali, a palavra já diz, análise. Então, quando vocês conhecerem a história do Filho Pródigo, daí, então, vocês vão poder refletir melhor sobre a posição do corpo, em que lugar ele está, né? Ele está posicionado onde, né? Que lugar é esse? Que objeto é esse? De onde ele está? Quantas pessoas estão na imagem? Né? É só ele? Tem mais personagens junto com ele? Tem pessoas ao seu redor? Esta obra lhe transmite qual tipo de sentimento? Então, faça uma pesquisa sobre o Filho Pródigo. E aí, vocês vão me dizer o que vocês compreenderam aqui, tá bom? Aqui, vocês terão que responder, tá? Então, diz assim, olha com bastante atenção para a imagem acima e responda. Qual o tema desta obra de Rodin? É um tema religioso, é familiar, é sobre brinquedos? A cor predominante da escultura é, predominante, amarelo, cinza ou branco. O material utilizado é bronze, plástico, material reciclável. O que chama mais sua atenção nessa obra? O tema? A posição do corpo? O material utilizado? Se nenhuma dessas opções, escreva na linha sua resposta. Que tipo de representação Rodin esculpiu? Ele fez uma figura humana? A figura de animal? Ou uma figura abstrata? Aquelas que não imitam a vida real? E por fim, a questão 5. Desenhe no quadro abaixo um esboço de uma escultura que você faria. Escreva qual tema você utilizou e dê um nome para a sua escultura. O que é o tema? É o assunto abordado, é o que você quer transmitir para as pessoas. Ah, vou utilizar o tema família. Então, você pode fazer o desenho de uma escultura de uma família. Ah, o meu tema vai ser o clima. Então, você pode fazer uma escultura do clima, do vento, da chuva. Ah, a minha escultura é sobre a natureza. Você pode falar sobre os animais, né? Desenhar. Nome da obra? Você vai dar um nome para essa escultura que você vai desenhar aqui. E o nome do autor? É o seu nome, né? O nome que você escolheu para colocar da obra que você desenhou aqui. Agora, vamos prestar atenção nesse texto complementar que a professora colocou aqui. Ó, escultura. Escultura é uma arte que representa ou ilustra imagens plásticas em relevo. Então, isso é uma escultura. É a arte de representar uma imagem em relevo. O que é relevo? É algo que se elevou, né? Por exemplo, vou colocar essa caixinha aqui, ó. Tá? Ó, aqui é liso e plano. Liso. Eu encostei aqui, ó. Então, isso aqui é um relevo, ó. Ele se elevou, entendeu? Ó, ó. Tava tudo plano. Aí, chegou aqui, ó. Eu subi. Isso aqui é um relevo, ó. Subiu. É uma parte elevada, tá? Existem várias técnicas para esculpir. Olha aqui as técnicas que a prof pintou de verde. A cinzelação, a fundição e a moldagem. Cinzelação, você pega um objeto que se chama cinzel e retira material. Você vai esculpindo, né? Tirando o material dali. A fundição é quando você usa fogo, né? Quando você derrete um metal. Você precisa derreter alguma coisa. Precisa do fogo para fazer essa escultura. Um vidro, né? E a moldagem é quando você modela. Modela uma argila, modela uma massinha, tá? Então, essas aqui são técnicas de esculpir. Cinzelação, fundição e moldagem. Agora, olha aqui de rosa. Os materiais mais clássicos são metais, né? Muitos gostam de usar, assim, o bronze. Tem esculturas em ouro, né? Vidro, pedra, também tem argila, cera, madeira. Vários materiais. Então, o de verde são as técnicas e o rosa são os materiais. Agora, vamos falar sobre o Rodin. Aqui nós temos um texto que fala muitas curiosidades sobre o Rodin. Aqui em cima, de cara, já fala onde ele nasceu, sua data de nascimento, de falecimento. O país, né? A nacionalidade dele também já está aqui nessas duas primeiras linhas. Entre muitas curiosidades, aqui embaixo nós temos o texto que fala sobre o estilo dele, né? O movimento artístico, o estilo que ele gostava. Então, ele era da arte moderna, né? Por que ele era um artista moderno? Geralmente, os artistas que ingressaram nesse movimento da arte moderna foi para se rebelar, né? O que é rebelar? É protestar contra as técnicas clássicas, né? Então, isso é um conteúdo para um outro dia, uma história para um outro dia. O que importa a nós hoje é saber que o Rodin era modernista, né? Esse era o estilo dele. Muito bem, pessoal. Então, vocês têm uma atividade aí muito bacana para fazer, muita coisa nova que vocês estão aprendendo hoje. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Façam com capricho. Não esqueçam de completar o cabeçalho corretamente, com data, o seu nome. E depois, por fim, guardar a sua atividade dentro do saquinho novamente, onde ela estava. Tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.